Olá pessoal, hoje é 24 de junho, estamos aqui nas estradas da zona rural, especificamente na ladeira da Camila, fazendo um trabalho de recuperação da estrada, essa semana tivemos diversos problemas de decorrência das fortes chuvas, mas hoje, graças a Deus, o tempo melhorou e aqui estamos com a equipe, com o pessoal fazendo o trabalho para que essa estrada fique em perfeito estado de funcionamento e possa atender os produtores rurais e todos que trafegam aqui em nossa estrada. Vamos pedir a Deus que o sol continue e permaneça para a gente cuidar de todas as estradas da zona rural. Um excelente dia para todos, muito obrigado.